Olá, seja bem-vindo! O nosso bate-papo é sobre superendividamento. Na reportagem especial, você vai conhecer a história do Francisco, como ele se tornou um superendividado e o que ele faz para controlar as contas agora. Veja só. Chegou um momento que teve que fazer corte no supermercado, um momento que teve que vender o carro, cheguei a ter quatro cartões de crédito, cheguei a ter, mais ou menos, você tem uma ideia, quase o triplo da minha renda disponível no cheque especial. Então isso é praticamente te dar corda, né? Dá corda, vai para o mercado e vai fundo, consome e te enforca. A doutrina prevê a pessoa superendividada como aquela que tem o seu mínimo existencial, digamos assim, comprometido. Então ela não consegue pagar contas básicas de subsistência, contas de água, de luz, moradia, vestimenta, educação. E isso compromete a dignidade da pessoa humana. O conjunto de leis que dão proteção ao devedor, no caso ao consumidor, muitas vezes quando ele vem e deixa crescer muito as dívidas das quais ele passa a não ter controle. Então o Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, ele coloca lá que nas cláusulas serão mais favoráveis a interpretação pró-consumidor, porque são contratos de adesão e no contrato de adesão, logicamente, que a parte e por suficiente que a interpretação deve ser dada mais favorável a ele. O primeiro conflito que aconteceu foi dentro de casa mesmo. O patroa chamou para conversar. Dizendo, rapaz, como é que você deixou chegar nesse ponto? Infelizmente, essa conversa só ocorreu quando o banco me mandou, junto com o Serasa, a primeira notificação de que eu estava sendo acionado judicialmente, porque não conseguia mais fazer aquele malabarismo de chinês, de pegar empréstimo no lugar para cobrir endividamento de outro e ficar balançando os pratinhos, aí chega uma hora que você te confunde e aquele malabarismo não dá certo e o pratinho da dívida cai, e cai fazendo zoada. Aí você fica desesperado, dá uma certa ansiedade e, em geral, nesse momento você vai ter conflito dentro de casa, né? Casa com pouca farinha, angu disputada a tapa, né? A situação do endividamento excessivo pode levar a pessoa a casos de depressão ou até mesmo mais extremos de suicídio. Então, por isso que deve ser buscado auxílio dos profissionais de saúde, até mesmo do próprio advogado, para poder buscar saídas jurídicas para a situação de dívida dele. Primeiramente, a pessoa precisa fazer um diagnóstico da vida financeira dela, a fazer um orçamento familiar, a fazer um orçamento individual, tirar uma fotografia da sua vida financeira, saber quais são as suas receitas, quais são as suas despesas, quais são os seus gastos fixos, seus gastos variáveis, tudo isso para quê? Para a pessoa saber para onde está indo o dinheiro. E também conscientizar a forma de gastar, deixar o cartão de crédito em casa quando sair, às vezes, quando não há necessidade de se gastar, deixar de consumir coisas que são totalmente desnecessárias, gastar sempre no dia seguinte, ou seja, ela olha hoje, deixa passar aquela euforia em relação à necessidade do gasto, e aí ele pensa a forma como é melhor gastar. E também, hoje, com o advento da internet, é importante fazer pesquisa, pesquisa de preços, ver se realmente aquele preço na mercadoria é o condizente com o que está sendo praticado no mercado. O primeiro sentimento, assim, é de uma certa impotência, né? Só não tenho de onde tirar mais dinheiro. Eu não tenho como trabalhar além das horas que eu já trabalho. não tenho emprego aí, não tenho mais crédito. E agora, meu Deus, onde é que eu vou buscar uma solução para isso? E aí, somado a essa certa impotência de reagir, vem o medo de não conseguir resolver. Então, quando você não consegue mais negociar, nem fazer o jogo de tapar o sol com a peneira, quando você chega nesse ponto, aí bate um desespero. E aí, quando está judicializada a dívida, você pensa, agora não tem jeito, eu vou começar a perder o que eu construí. Dentro da lei, nós temos a possibilidade da pessoa buscar uma forma de pagamento mais adequada, até mesmo judicialmente, explicando o caso junto à justiça e, numa audiência de conciliação, promovida pelo Poder Judiciário, ele buscar ali o quê? Uma composição com o credor, de tal forma que o credor não fique sem receber o valor pretendido, talvez conceda um desconto em relação ao que vai ser buscado para receber, e o devedor consiga colocar uma forma de ser, paga aquela obrigação, de uma forma ordenada, de tal maneira que ele consiga cumprir essa obrigação e sair desse superendividamento. Com a educação financeira, a pessoa sabendo cuidar do dinheiro dela, sabendo se planejar para os gastos de curto, de médio, de longo prazo, continuar sonhando, porque isso faz parte da natureza do ser humano, a gente precisa sonhar e a gente precisa concretizar e comemorar as nossas conquistas, mas de uma forma sustentável, de uma forma planejada. Então, a educação financeira, ela vem para te ensinar isso. Então, está tudo anotado, todo dia, e, além de anotar todo dia, lápis e borrachinha na mão, ao longo de 15, 20 dias eu consolido e, quando chega no fim do mês, antes do quinto dia útil, quando entra meu pagamento, eu faço a consolidação na tabela mensal. E, a cada mês, eu vou vendo como está oscilando esse meu consumo. A nossa saúde financeira e nossa paz financeira, ela depende desse esforço, da vigilância constante, do planejamento, do uso da inteligência para você controlar as variáveis que podem te deixar numa situação confortável ou desconfortável. E você? Tem mais despesas ou receitas no fim do mês? Depois do intervalo, o bate-papo vai ser com a juíza Caroline Lima e a psicóloga Luciana Ferrer. A gente te espera. Até já. O Papo Cidadão está de volta. Comigo aqui no estúdio, a juíza Caroline Lima e a psicóloga Luciana Ferrer. Sejam muito bem-vindas aqui ao nosso Papo. É muito bom ter vocês aqui. Obrigada pela oportunidade de falar desse assunto. É tão importante para a sociedade, né? Verdade. Muito obrigada, Luciana. Eu que agradeço por estar aqui. Então, já para começar o nosso Papo, eu gostaria de saber o que é superendividamento e se tem um conceito legal para esse tema. Pois é. A resposta é não. Nós não temos até hoje um conceito legal sobre superendividamento. Isso porque existe um projeto de lei que está tramitando há muito tempo na Câmara. Ele ficou um tempo adormecido e agora parece que vai retomar a marcha. A gente tem uma expectativa boa de que agora as coisas andem. O que nós temos é alguns conceitos que os doutrinadores fazem sobre superendividamento e que a nossa experiência no dia a dia começa a indicar. Então, a gente entende que o superendividado ou superendividamento é aquela situação em que, num dado momento da sua vida, uma pessoa não consegue pagar as suas contas com o que ela recebe por mês. Pode até ser que ela tenha patrimônio, que tenha, às vezes, uma herança para receber, mas naquele momento, naquele recorte temporal que a gente faz, com o que ela recebe de salário ou de algum outro prolabore, ela não dá conta de pagar todas as contas do mês. Então, essa pessoa, naquele dado momento, está superendividada e tem que buscar ajuda. Sim. E como é que uma pessoa chega a ficar superendividada? Quais são as causas? Não há uma única causa, realmente. Tem os fatores externos, a questão dos imprevistos da vida, uma perda de emprego, uma morte, separação, próprio casamento, mas tem as questões internas também. Então, por que que na mesma situação uma pessoa consegue ter um equilíbrio financeiro e uma outra pessoa não consegue? Alguma coisa a ver com autocontrole também? Sim, tem a ver com autocontrole, sim. A verdade é que a gente percebeu que o judiciário sozinho, o direito por si só, ele não conseguia resolver esse problema. É algo complexo, que envolve outras áreas de saber. Então, assim, o juiz sozinho com a sua caneta, ele não resolve isso por endividamento de ninguém. Ele pode até postergar um pouquinho, empurrar com a barriga, ou então fazer de conta que resolveu, mas ele resolveu só o processo. O problema mesmo, o conflito que está por trás, ele fica lá, e daqui a pouco ele volta para o judiciário. Então, a gente teve que buscar outras fontes de conhecimento, ajuda de psicólogos, educadores financeiros, para enfrentar esse problema de uma forma mais eficiente, para ajudar as pessoas a resolver esse tipo de problema, até porque o superendividamento, ele tem força de trazer outros conflitos por trás. Então, começa com uma dívida, daqui a pouco a pessoa se afasta dos amigos, perde o emprego, tem um conflito familiar, e isso são mais e mais processos que chegam ao Poder Judiciário. Que resulta numa bola de neve, né? Mais trabalho para todo mundo, né? Com certeza. Nós temos aqui dados do Serasa Experian, que o número de inadimplentes em março de 2019 chegou a 63 milhões, o que significa 40,3% da população, ou seja, uma porcentagem alta, né? Na faixa de 36 a 40 anos, que estão esses inadimplentes, e nos primeiros lugares para que eles estão devendo é para bancos e cartões de crédito. E a gente está vendo aqui banco e cartão de crédito, a gente vê que sempre está no primeiro lugar da lista, não é? É uma coisa que vocês também reparam? É, é cultural, né? O mercado de crédito é o principal envolvido, o principal ator nesse problema do superendividamento. Mas isso é cultural, porque nós não temos uma cultura de poupança, né? O brasileiro, de modo geral, ele não tem aquele hábito, e aí, assim, lógico que há exceções, mas a grande maioria não tem o hábito de juntar dinheiro para ir lá comprar um bem de maior valor. normalmente ele gasta o dinheiro do mês com as despesas ordinárias e quando ele quer comprar um bem, quer comprar um carro, quer comprar um imóvel, uma viagem, ele vai no mercado de crédito para buscar esse dinheiro para poder pagar. Só que ele já não comportava aquele valor por mês e começa, então, o que você mencionou, a bola de neve, e começa a aumentar e daqui a pouco ele se vê numa situação que não consegue mais pagar. E aí, o problema acaba chegando ao poder judiciário, né? É por isso que a gente tem que se preparar. Mas, realmente, bancos, financeiras, cartão de crédito são os principais envolvidos nessa questão. Até porque a gente tem uma cultura de juros elevadíssimos, né? Está sempre em discussão, mas nunca se resolve esse problema, né? Exatamente sobre isso. A gente tem uma pergunta sobre juros que a gente recebeu do Instagram, que é do Paz Tiago. Por que são permitidas as cobranças de juros exorbitantes? Pois é, essa é a grande luta diária, né? Até eu mencionei que a gente não tem um conceito de superendividamento, porque a gente não tem uma legislação que trate sobre o assunto. O que nós temos hoje em termos de legislação é o Código de Defesa do Consumidor. E lá não há uma vedação à taxa de juros, né? Esses juros que são praticados pelos bancos, pelas financeiras, se entende que há uma liberdade, né? Há autonomia da vontade, as pessoas são informadas e, por conta disso, podem celebrar os contratos da maneira como eles estão. Só que nós sabemos que na prática não há uma negociação, né? Os contratos são contratos de adesão e muitas vezes as pessoas que vão celebrar esses contratos, elas não têm uma educação financeira até para saber conceitos básicos de juros compostos, juros remuneratórios, o que é cada coisa, eles não sabem, né? Então, esse dado é importante porque entre 36 e 40 anos é a grande população que está no mercado de consumo e que não recebeu educação financeira na escola quando estava nos bancos escolares, né? As crianças de hoje em dia já recebem essa informação. Então, a gente espera que daqui a 20 anos a gente não tenha mais esse grupo de pessoas super endividadas porque quando eles estiverem no mercado de consumo eles vão poder, né? Ter essa informação, negociar, numa situação de maior igualdade com os atores financeiros todos, né? A impulsividade muitas vezes faz com que você queira aquele objeto, aquele produto imediatamente ao invés de esperar um pouco mais para juntar, para ter aquele recurso. então, muitas vezes também por outros problemas que a pessoa está vivendo no momento ela acaba é como se fosse um pouco uma fuga, né? Ela recorre a um bem-estar momentâneo de fazer uma compra obter um bem para que ela se sinta melhor só que essa melhora ela é só momentânea mesmo daqui a pouco vai chegar a fatura vai chegar e isso vai só trazendo cada vez mais angústia muitas vezes depressão e faz com que realmente a pessoa fique muitas vezes no adoecimento sério assim, né? E é aí que a pessoa deve parar refletir repensar como que ela está usando ali por que que ela está utilizando, né? Muitas vezes dessa forma de lidar com a sua vida financeira se ela está prejudicando tanto a vida dela Nós vamos continuar falando sobre isso daqui a pouquinho mas antes vamos fazer uma pausa na conversa mas é coisa rápida, viu? E em seguida a gente continua o papo Não saia daí Estamos de volta com o Papo Cidadão Comigo aqui no estúdio a juíza Caroline Lima e a psicóloga Luciana Ferrer A gente já começa esse bloco com uma participação das redes sociais da Gisele Rocha Em se tratando de ordem de busca e apreensão tem como negociar a dívida e não perder o carro? Sempre tem como negociar a dívida não só a Gisele como qualquer outra pessoa Hoje em dia a conciliação ela é uma política pública então assim é um incentivo por parte dos tribunais por parte do CNJ para que em todo e qualquer processo em qualquer grau de jurisdição pode estar em fase recursal pode estar na execução sempre é possível a pessoa atravessar uma petição dizer por meio do advogado ou procurar mesmo a vara e dizer olha eu quero negociar eu quero uma audiência de conciliação ou mesmo procurar o credor por seus próprios meios tentar sentar para conversar ver o que cabe no seu orçamento é muito melhor que se faça um acordo do que enfrentar ficar sem um bem que é necessário ou postergar ainda mais o processo judicial por anos e anos achando que isso aí vai resolver e não resolve Essa questão de perder bens é uma questão muito complexa porque eu entendo assim a partir do momento que chegou até uma busca e apreensão eu acredito que já tenha tido uma tentativa anterior de fazer uma negociação alguma coisa mas essa pessoa mesmo que já esteja na busca e apreensão ela pode ainda negociar pode e deve negociar sempre é possível talvez tenha que se tomar uma medida mais drástica até para que essa pessoa possa buscar ajuda ou do seu próprio advogado ou da defensoria ou direto no poder judiciário mas é importante o tipo de relação de crédito e débito como acontece em uma busca e apreensão de um carro o que está por trás é uma dívida dívidas é o tipo de conflito mais fácil de se resolver por meio da negociação então existem ferramentas existem técnicas que se utilizam dentro do poder judiciário ou mesmo fora para facilitar essa conciliação talvez a pessoa não tenha tido acesso a isso ainda acha que bastaria aquela ligação que se recebe de uma empresa de cobrança isso não é uma negociação isso não é uma conciliação é preciso se proporcionar aos meios adequados um ambiente adequado um conciliador capacitado ou até mesmo um mediador se for o caso para fomentar o diálogo e fazer com que as próprias partos construam a solução eu sempre brinco só quem sabe quanto pode pagar o dono do bolso não adianta sair um mandato pague tanto em tantos dias a pessoa não tem o dinheiro ela não vai pagar vai adoecer vai sofrer vai perder o bem e muitas vezes nem o credor consegue resolver satisfazer seu crédito ou até perde o cliente ele também quer fidelizar o cliente para que ele possa adquirir outros produtos enfim então se todo mundo estiver engajado nessa política pública os resultados eles tendem a ser satisfatórios e quando a gente chega nessa nessa etapa para mim é o limite de você perder bens perder coisas que você conquistou ao longo da vida que você lutou ao longo da vida como é que a família ela pode ajudar essa pessoa que se vê nessa situação e que realmente muitas vezes ela não sabe a quem recorrer ela não sabe mais onde mexer os pauzinhos para tentar resolver essa situação em primeiro lugar ela precisa ser informada porque a gente sabe de pessoas que às vezes são numa situação muito difícil mas não tem coragem de falar para a família aí quando tem esse choque muitas vezes de chegar o oficial de justiça chegar essa busca e apreensão até revolta a família não entende não sabe como chegou naquela situação então é importante sim o diálogo é importante trocar mesmo ideias porque muitas vezes a pessoa está tão envolvida no problema que ela não consegue enxergar soluções e às vezes tem alguém ali na família que consegue ter um controle melhor até passar para ela de repente nem que seja momentaneamente passar o controle financeiro para ela e é muito importante mesmo nesse momento não só mas principalmente para a união da família o diálogo as pessoas poderem ter confiança umas nas outras e buscarem auxílio onde encontrarem mesmo porque às vezes é tão complexa a situação que eles sozinhos não conseguem a gente tem um comentário também que chegou pelo facebook da Sandra Félix empréstimos consignados os quais os bancários são forçados a atingir uma cota praticamente induzindo aposentados a contratá-los estão levando minha querida mãe de 80 anos a falência um crime contra a economia popular abuso de idosos e por aí vai e essa questão dos empréstimos consignados isso é gravíssimo excelente esse comentário da Sandra eu mencionei que a gente não tinha legislação exatamente sobre essa questão do super endividamento em outros países já tem legislação e uma das questões que é abordada é exatamente a remuneração dessas pessoas que trabalham em bancos e instituições financeiras porque eles são instados a venderem esses produtos quanto mais eles vendem mais eles ganham então quando chega final do mês então eles estão procurando um idoso para contratar um empréstimo ali ligando para uma empresa para vender alguma coisa em folha de pagamento para que eles possam também receber a sua remuneração então se a gente mudasse essa forma de pagamento de salário de quem trabalha no sistema financeiro já melhoraria bastante agora os idosos eles são pessoas super vulneráveis a gente tem feito trabalhos conjuntamente com ONGs com centrais de idosos para poder auxiliar essas pessoas porque eles não têm essa informação são presas fáceis e muitas vezes no momento que mais precisam de recursos financeiros para custear remédios gastos com saúde e tudo ficam sem esses recursos porque estão só pagando dívidas então assim é oportuno a gente tem que falar sobre isso porque muito pouco se fala já até aconteceu uma vez eu perguntei para um gerente de banco mas por que que ficam empurrando praticamente esses empréstimos às vezes a pessoa não quer ligam oferecem a pessoa não tem informação acha que vai ser bom acaba contratando e ele falou para mim olha eu preciso pagar o leite dos meus filhos também então assim é um sistema que ele é cruel com todo mundo tem muita coisa que precisa modificar a gente tem que falar sobre isso não tem como fugir e outra outra categoria também que é muito atingida por esses empréstimos são servidores públicos nós temos um enorme número de servidores públicos que estão super endividados é a maioria na verdade acho que eles são eu sempre digo é eu chamariz dos bancos porque tem aquele salário certo no final do mês então é muito cômodo é muito fácil de cobrar essa dívida mas aí entra naquela situação não é o tanto que a gente ganha que determina se seremos ou não super endividados mas sim como é como nós gastamos o dinheiro então a gente tem casos que chegam ao Poder Judiciário que chegam ao nosso ao nosso programa de pessoas com altíssimos salários ganhando teto constitucional que no final do mês recebem 200, 300 reais o dinheiro foi todinho engolido pelos bancos para pagamento não só de consignado mas dívidas com desconto em conta corrente pagamentos de débitos autorizados e são dívidas em cima de dívidas refinanciamentos em cima de refinanciamentos há uma pessoa que tem um salário de 30 mil reais ganha 200, 300 reais nós temos outra pergunta do Instagram que é do Manoel Lisboa quais remédios legais contra super endividamento bom, essa é uma pergunta bem oportuna evidentemente toda pessoa que se sentir numa situação de injustiça que haja alguma ilegalidade no contrato pode procurar o Poder Judiciário ajuizar uma ação questionar mas nós estamos oferecendo um outro caminho que é o caminho da negociação da conciliação que é um caminho legal também dentro do Poder Judiciário e que está de portas abertas então todos os tribunais hoje em dia tem um centro judiciário para receber essas pessoas quando não é dentro do Poder Judiciário é na Defensoria é no Procon o importante é as pessoas procurarem ajuda se não conseguirem resolver por meio da conciliação e acharem que há alguma ilegalidade nessa situação podem entrar com uma ação judicial e questionar agora a grande dificuldade do superendividado é porque ele não tem dinheiro para pagar o advogado muitas vezes e ele no caso dos servidores públicos ele está fora daquela margem dos dois mil reais que a Defensoria Pública atende então ele fica perdido de tudo ele fica de mal com a família ele fica sem poder fazer sem ter a sua vida social que garantir a presença dos amigos porque ele está sem dinheiro e ele não tem dinheiro para contratar um advogado para eventualmente questionar algum contrato alguma coisa então é uma situação bem complicada por isso que a gente precisa de uma legislação que trate especificamente do superendividado até para eventualmente autorizar esses órgãos que atendem as pessoas os advogados públicos a Defensoria esses núcleos de práticas da faculdade a atender essas pessoas que naquele momento embora ele tenha uma renda maior do que o limite ele está totalmente desprovido de recursos para pagar o advogado então essa é uma questão que a gente tem que enfrentar é um debate necessário o nosso papo está muito bom mas infelizmente o nosso tempo acabou eu agradeço muito a participação de vocês aqui no Papo Cidadão nossa eu que agradeço a oportunidade é muito bom conversar sobre esse assunto necessário né necessário obrigada Samanta foi um prazer eu conversei com a juíza Caroline Lima e a psicóloga Luciana Ferrer quero agradecer também a você que participou enviando perguntas e comentários pelas redes sociais até a próxima tchau 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 Legenda Adriana Zanotto